E aí E aí galera Aqui estou eu Felipe Brasil Game E galera, já vou avisando que se por acaso Eu Estiver falando muito baixo É porque já é meia noite Cinquenta e sete galera Então tem que falar baixinho né Tudo bem que as vezes nas férias Quase ninguém deve ficar Meia noite cinquenta e sete Dormindo né, mas mesmo assim vai saber né Eu não gosto de como eu dar Então eu estou matando Eu estou fazendo Aqui uma gameplay ao vivo né galera Faz tipo, tirando o primeiro vídeo Que eu tinha feito, esse é o segundo vídeo Que eu faço com gameplay ao vivo Quer dizer É, eu estou falando de Coffee Dutch Ai velho Mano, eu ia destruir esse Chock Charge Mas não deu Sempre naquela casinha Tem os camperzinhos Então galera Eu queria também falar que É Eu peço desculpas aí Porque sexta-feira Eu falei que ia ter Eu falei que ia ter Que ia ter o que você vê Sexta-feira Só que essa sexta Não postei né Eu só vou postar Agora nessa próxima Então mas Por que galera Que eu não postei Porque assim O Titor Ele é um baita troll comigo Por que que aconteceu Eu tava jogando Com o conjunto que ganhou É No Tidat Match Beleza Legal Aí o que aconteceu É Na hora que eu fui no Titor O A partida não tava lá A partida sumiu Não tava no Titor Aí eu Aí no outro dia Eu Agora vou ter que ir né Porque agora já é sexta Aí eu fui E Aí eu joguei o Tidat Match E calhar a partida Aí depois Eu joguei com um amigo meu né Um Que um conforme Sem gravar Normal E aí tipo Foi no Titor E na hora que eu fui Jogar de novo No QCVS No Tidat Match Não apareceu no Titor Ou seja Quando eu Quando eu não Quando eu gravei Não foi Quando eu gravei Não foi Quando eu não gravei Foi Quando eu gravei Não foi Pra quem não entendeu É porque tem mente devagar Então Galera É Eu acho Eu não sei Parece que o Titor Não tá gravando O Tidat Match Eu não sei Tá muito doido Do Titor Da Treyarch E sem ser O Isso Do Titor Do BO2 Tem mais uma coisa Eu vou falar aqui Eu falei num vídeo Do Enzo E eu vou falar aqui No meu canal agora Ó BO2 Tá legal Sim As armas Estão balanceadas Claro Algumas ainda Estão mais fortes Só que eles Estão corrigindo Isso Mas Até que as armas Estão bem balanceadas Tá bacana Jogar Tá divertido Jogar com os amigos E tals Mas Tem um defeito Um baita De um defeito Que Eu O Enzo E com certeza Muito amigo meu Já deve ter ficado Puto com isso As armas Estão balanceadas Não sei o que Não sei o que Pela beleza Mas a conexão Tá uma merda Tá uma merda As vezes Dá host migration Sendo que o host Nem saiu da sala As vezes Eu tento dar join Na sala do Enzo Ou o Enzo Tenta dar join Na minha sala E não vai Dá erro Fala que Sei lá Que tá indisponível Coisa assim Então Eu quero dizer uma coisa Treart Se o jogo tá bacana De jogar Tá legal Mas a conexão Tá uma merda Pelo amor de Deus Corrige Eu vou falar assim mesmo Com esse R estranho Merda 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 Tá uma merda Então corrigi Por favor Porque essa conexão Tá uma bosta E galera Eu já vou lembrando Que 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 já vão ficando atentos Que agora No começo de janeiro Na primeira Na segunda semana De janeiro A gente já Já tá Já começa a série 3 contra o mundo 3 contra o que sobrou Eu não lembro Eu não lembro Eu não lembro Pelo que eu lembro Era assim Uma série A gente ia postar Sábado E a outra A gente ia postar Quarta Só que eu não lembro Agora qual A gente ia postar Em qual dia Entendeu Não sei se era O 3 contra o mundo Postava Sábado E o 3 contra o que sobrou Quarta Ou era o contrário Sei lá Mas eu sei Que Que a gente vai Vai ir aí Vai ser bacana A gente tem que esperar Porque o Juninho Tá de viagem Mas Ai Merda Vai ser Vai ser bem bacana Essa série Eu espero que seja bacana Espero que vocês gostem A gente vai postar Eu não sei se Pelo que eu sei Eu acho que ninguém Chegou a falar isso Nossa Dando um lag aqui A gente vai postar A visão de Cada um No seu canal Então a gente vai deixar Sempre o vídeo Da visão Das outras pessoas Que estão jogando Na descrição Pra vocês darem uma olhada Também Ai E eu vou morrer Não Eu não morri Valeu Michel Caragua Ai Caramba Ah Orra Véio Triple Que o perdido Camperzinho Da hora Camperagem É ruim Mas é bom Quando a gente Mata todo mundo Véio Quem nunca gostou De vir Naquele quartinho Vê um monte De camper E dá um clear Cara Mano É muito louco Dar um clear E na moral Tá dando um lag Do cacete Aqui nessa sala Se tiver dando lag Não é o titer Não galera É Essa sala Aqui mesmo O Enzo Acho que não vai aparecer No titer Mas o Enzo Tá perguntando Se eu tô no skype Não Agora não tô Galera Já vai acabando A partida Então é isso Dá joinha No vídeo Favorito Falar pros seus amigos Do meu canal Pra eles darem uma olhada Também É Ah E É Compartilha Favorito Joinha Falar pros seus amigos E Espero que vocês tenham tido Um feliz natal Que o natal de vocês Tenha sido inesquecível Passar com a família Tios, tias, avós Avós e tudo mais E que vocês tenham Um feliz ano novo Que esse ano Seja muito bom Nota azul E tals Não fica triste Porque Não fica triste não Vamos dizer assim Não fica triste Porque sua mãe E o seu pai Deixou você É Sei lá Até o final Do Até o final Das aulas Sem poder jogar Aquele jogo Ou coisa assim Mas é porque Eles estão querendo Estão querendo Que suas notas Fiquem boas Porque as vezes Eu podia dar o jogo Pra você Você podia ficar Jogando demais Eu mesmo Eu já neguei Isso é óbvio Mas Acontece É normal E Galera Muita gente aí Vai estar também Estar esperando O lançamento Desse ano novo Desse ano novo Não Lançamento de jogo Novo Esse ano E tals E Você aí Meu amigo Minha amiga É Por favor É Quando você for Quando lançar Um jogo novo E você Conseguir Comprar ele Não fica só Naquilo Jogando 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 Quer dizer Pode jogar Mas estou falando assim Se importa também Com os estudos Entendeu Conheço Muita gente Que joga Mais do que estuda E sempre No final As notas Ficam ruins Na escola Então fica difícil Então você Que é estudante Joga Mas sempre Deixa um tempinho Para o estudo Entendeu Eu mesmo faço isso Parece que eu sou doidão Mas eu sou metade Nerd também Galera Então É isso aí Galera Feliz Natal Atrasado Para vocês Espero que o Natal Tenha sido muito bom Tenham um feliz ano novo E se eu não postar Vídeo amanhã É Talvez eu não vou postar Amanhã não Que hoje É dia 31 Mas eu acho Que esse Vai ser o último Vídeo de 2012 Pelo menos É isso que eu acho O mundo não acabou Uhul Mas então É isso aí galera Valeu E Fui Vídeo de 2012 Vídeo de 2012